Oi, eu sou Cris Francine. E eu sou Paula Martins. Nós viemos, gostamos e retornamos. Gente, vai anotando as dicas, porque agora a gente vai dar dica mesmo do nosso dia a dia, que é super importante. E sabe o que vai ser? Metalizados. Uma febre de brilhos. Um modelo que eu adorei foi esse. Mistura do metalizado aqui com a cobra. Até já coloquei no meu pé, com essa tirinha aqui na frente. Esse daqui é uma sandália que é salto anabela, super confortável e a mistura dos metais. Ou seja, prata com dourado e dourado aqui. Isso é bacané, porque todo mundo pergunta, né? Pode misturar? Pode. Dourado com prata se mistura. E aqui uma sandália rasteira, que são os looks mais descontraídos, uns shorts, uma calça dobrada. É uma rasteirinha marrom, só que com metalizado aqui também como uma novidade. O que você escolheu, Paula? Eu adorei essa sandália, que ela tem recortes mais arredondados e tem um saltinho mais fino. Então ela também pode ser para o dia como para a noite. Um escarpão dourado, que eu voltei para os meus anos 90 e 80, que eu usei muito, que eu estou super feliz. Ele está repaginado, está remodelado. Vou fazer meus looks de noite, assim, mais poderosos com esse escarpão. Eu escolhi a minha peça fashion, que é a mule. Modelagem é um formato mais diferente. Eu, como gosto de sempre uma coisa mais diferente, optei por esse. Ele, na verdade, é um nude que tem uma ponteira, que também é uma informação de moda muito forte. Prata, eu acho assim, que vai pegar e que é perfeito. E no meu dia a dia, que eu gosto de dar um upgrade no meu visual, eu optei por uma anabela que eu adoro, que é super confortável. Esse brilho todo é misturado com um nude, que eu acho super legal essa mistura de material. Então essas foram as minhas escolhas e apostas. Mais novidades no blog da Xustoque, que é o blog pernocas.com.br e no nosso blog, que é o Look do Dia. E espero que vocês tenham gostado das nossas apostas. E, ó, fica a dica, viu, gente? Pode anotar. E aí